Oi gente, eu vou ensinar pra vocês como fazer um porta guardanapo de coelhinho, de orelhinha de coelho pra páscoa. Eu vou usar a agulha de crochê número 4 e o fio de malha. A minha agulha é proporcional ao fio, tá? Ela tá até um pouco pequena, mas eu não tenho outra, então eu vou usar essa. E o fio de malha, ele é bem fino, então ele dá pra trabalhar com essa agulha. Eu vou pegar aqui meu fio de malha, vou deixar uma sobra aqui, vou enrolar aqui meus 4 dedos, aí ele vai ficar tipo um X aqui, ó. Eu vou enfiar a agulha debaixo desse pra laçar esse. Eu enfio, laço, e aí eu vou segurar aqui, ó. E vou fazer uma corrente. Essa corrente aqui vai equivaler ao primeiro ponto baixo, então eu vou fazer mais 19 pontos baixos aqui. Dentro do círculo mágico. Quem nunca trabalhou com malha, até estranho, porque ela é um pouco chatinha, tá gente? Ela não é fácil de trabalhar igual barbante. Ela pega muito na agulha, ela não desliza. E a malha não pode apertar muito. O ponto não pode ser muito apertado. Senão, não dá certo. Eu vou terminar aqui o total de 20, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, eu fiz todos os pontos baixos e ele ficou assim. No momento que você estiver fazendo os pontos baixos, se ficar apertado, você pode ir puxando assim, ó. Ele vai liberando espaço, tá vendo? Ele vai aumentando o círculo. Agora, eu vou fechar aqui, pra ele ficar o... Como se fosse a argola. Você puxa essa linha que tá solta aqui, ó. Que é a pontinha do círculo mágico. Pode puxar forte, porque... Pra ela fechar. E aí, ela vai ser a argola do nosso porta guardanapo, ó. Tá vendo? Aí, ele já formou a argolinha aqui, aonde você vai colocar o guardanapo aqui dentro, quando colocar na mesa. Agora, pra arrematar, eu vou enfiar minha agulha. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem esse... Essa argolinha aqui, eu vou enfiar por baixo dela. Eu tirei, né, daqui da onde eu tava fazendo. Vou enfiar aqui por baixo das duas perninhas. E vou pegar essa pontinha minha aqui, ó. Essa pontinha aqui, e vou levar pra cá. Aí, eu vou enganchar ela na agulha. E vou puxar pra trás. Por onde eu enfiei a agulha. Aí, eu vou enfiar aqui embaixo. Dessa perninha que se formou aqui, aonde eu... Aonde eu... É... Passei o... A ponta do... Do negócio, da... Do fio e vou puxar. É um pouquinho... Cansa o braço. É fio de maria, cansa o braço. Muito mais que bargança, porque... É duro quando vai puxar. Aí, ó. Ficou assim. Aí, fechou totalmente o círculo e ficou essa pontinha. Aí, eu vou fazer uma corrente aqui. E aqui, contando com essa corrente aqui já, eu vou fazer sete correntes. Então, eu tenho uma, vou fazer mais seis. Quando eu estiver pronto, aí eu vou... Aí, eu fiz as seis correntes, né? No total de sete com essa. Agora, eu vou voltar preenchendo com ponto alto. O primeiro vai ser meio ponto alto. Qual que é a diferença do meio ponto alto pro ponto alto? É que o meio ponto alto, eu faço a laçada. Eu vou contar aqui uma, duas, na terceira corrente aqui. Que eu vou enfiar, tá? Aí, aqui é o ponto alto, que a gente conhece normal. Você puxaria duas, depois daria mais uma laçada e mais duas. Mas aqui não, você vai puxar tudo de uma vez. Porque daí ele fica menor. Agora, o restante dessas correntes aqui, até chegar aqui, você vai completar com ponto alto. Ops, desengachou aqui. Aí, nossa orelhinha já tá formada, tá vendo? Agora, é só prender aqui na base, ó. Eu vou contar aqui. Um, dois. No terceiro aqui... Não, desculpa. Um... Não, é aqui mesmo. Um, dois. No terceiro, você vai enfiar aqui por baixo dessas argolinhas. Que tem aqui em cima. E vai laçar o fio. Laça. Aí, não dá mais nem uma laçada. E já puxa. Pra prender essa orelha aqui. Aí, você pode ajeitar como você quer. Você pode virar pra trás. Ficar aquele coelhinho com a orelhinha assim pra trás. Pode ficar pra frente. Agora, eu vou subir outras sete correntes pra fazer a segunda orelha, tá? Agora, eu vou contar uma, duas. Na terceira aqui, eu vou fazer o meio ponto alto. Que é enfiar. Faz igual o ponto alto até aqui. Na hora de tirar as laçadas, você não vai tirar duas. Dar mais uma laçada e tirar as duas. Você tira tudo de uma vez, ó. E agora, é só completar com ponto alto. Essa que é uma das três vezes, o fio de malha, ele vem emendado, ó. Depois, eu vou ter que desmanchar pra arrumar. Mas, pra mostrar pra vocês, eu vou continuar. Faço mais uma. Agora, falta só um. O fio de malha, ele é um pouquinho chato. Eu já fiz de barbante essa orelhinha também. Mas, ela não fica tão firminha quanto essa aqui. Principalmente, a parte da argola. Eu gostaria de comprar aquelas argolas de plástico ou de madeira. Aqui na terceira, eu vou prender. Pra poder fazer a estrutura, tá? Ó. Essa orelhinha, ela tá estranha, porque é do nó que tem no fio de malha. O fio de malha, porque ele é resto de fábricas, textos. Então, muitas vezes, ele não vem tudo na mesma espessura. E, às vezes, eles vêm com emenda. Eu vou ter que depois desmanchar aqui e arrumar. Mas, fica assim. Eu não sou muito boa pra explicar. Tô gravando de forma totalmente improvisada. Tô sentada no sofá aqui. Com essa desse tampo aqui, no colo. Pra poder gravar pra vocês. Foi a melhor forma que eu achei. Espero que gostem. Qualquer dúvida, me chama.